É só não. Ah! Ah! Não, socorro! Essa mãe agora não tem mais ninguém para dirigir, eu sei, deixa eu tentar, eu nunca tentei. Ok, vamos lá. Vento direto. Ai, meu Deus, eu estou... Aaaaaah! 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 Purchase uma! Aaaaaah! Aaaaaah! Eu vou sair daqui, mas não dá, rápido, ele está preso, desespera, corra, salve suas vidas. E agora falamos rapidamente das pessoas, três olhadas. Gente, socorro! Ai, meus amigos, ai. Não! Rápido, corre, corre, corre! Ai, corre, corre, corre! Ai, que barulho é esse? Não, não! Não, não! Mas o que foi isso? Ai, corre! Ai, eu nunca mais fiz amigos. Da onde teve esse barulho? O quê? Corre, corre! Ai, não! Deve ser meio mole, eu devo estar no dobro. Se eu meditar, isso pode passar. Corre, por que eu estou parado aí? Corre, salve sua vida! Isso é só ilusão. Você também, ilusão. Por favor, que ele não tem mais matado mais ninguém. Ai, meu corpo! Ai, meu corpo! Ai, não consigo! Ficar em... Não, não, não! Por favor, não! Não. Não! 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 chamada de nome de ver chamada de 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 chamada de